Olá galera do canal, eu sou o Tom Hitz, galera, estamos aqui com mais um vídeo, galera, hoje a gente está fazendo um react lá do mano Fresh Beats, range branco, dino trovão, range mais forte, Fresh Beats mano, mais uma vez, e a gente está aqui em pé externo, tá galera, está aqui 10 minutos, faltando, faltando não, é que eu parei para, vou botar aqui e já vou dar o play ali para vocês, tá bom, então galera, já vai deixando o like aí, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia para semana 1, e está aqui ó, 10 minutos, está em minuto ó, Beleza? E vamos lá, deixa eu montar aqui né, aumenta um pouquinho, vamos lá Fresh Beats mano Vou poder já mais físico, força, descomunal, que destrói todos inimigos, seja preto ou vermelho, minha força, tudo oblidera, sou eu que tenho a pregida, mas sorte de não frisa, muito mais do que o Ranger, como é, todos eles trazem, Sou sobrenatural, que até um mês ocorre, trece, são todos cercos e tolos, eu não posso entender, pode clonar o meu corpo, mas jamais o meu poder O Ranger branco entra em cena, não se aproxime a comigo, não pode, espalha até com pressão, as vezes, se põe, e chufa apenas óbvido, de quem aqui é mais forte Sexto é azul, amarelo, vermelho, em frente, me apresenta, você tem de medo, não adianta, alegria, não rende, aperta o rumo, eu tô com esperança, o poder verdadeiro, no topo do topo, em sonho, primeiro, carrega, não tá, sente um grande guerreiro, você não respeita, então já desiste, sua raiva, não pode surpreender, primeiro, primeiro, é claro, sou mesmo, eu não tema nada, pega, sua espada, inimigo, só treme em perante, o branco de cima, escada sozinho, na batalha, não quero de mim, saia do caminho, pois o forte é muito mais forte, sozinho, vocês se chutar e vieram com tudo o que pode perder, é por uma droga de sorte Aham, não pode derrota, eu sei que é teu poder, tá de novo, pedra, eu te marquei, sinto vazio, te derrubbei, ninguém me viu, tipo, rei, eu faço a lei, não supero, ranger, subiu, não tem pra ninguém, mas o bem, sou equilibrado, seja para ranger ou até vilão, a vitória no segmento, ranger, dragô, me importa em mim, com esse ranger, dragô, ninguém me comparou, chamou essa ideia, enquanto me evapou, com medo, me comparou, com medo, me comparou, chamou essa ideia, enquanto me evapou, com medo, me comparou, com medo, raro, me atirou, O modo supertiro, invoca o dragãozão, mas pensado de pico, vende ou mais forte De vermelho, vou te dar mais uma chance, nem vou com poder voltar, pra ver se pode me perder, confante, desarmado, não consegue fazer nada com a sua própria arma, acabar com você, me socorre, não quero parceiro, só tem conversa fiada, não faço eu perder meu tempo, você também é piada Chega sacando tão rapidamente, derrubando todos que tá na minha frente, veio por impulso, sempre foi um avanço, por isso se perdeu pra mim novamente, não consegue aguentar uma provocação, imotivo, maldito, não vem supertão, pois o tempo que passa, você não dá graça do meu poder, só mais uma demonstração, se eu trato fiaça, apesar de te apesar, sem quem é que se lidar com mais essa, me solta que pede pra capturar, mas vocês não conseguiram cumprir a promessa, e eles pegarem, vocês se juntaram, ranger ou sem vilão, tem que ser afobados, de fato, não tá dessa maneira fraca, prefiro sair e deixar a batalha Chega e enfrentar, é um desafio, tanto é melhor fugir, se avistarem o Ranger branco Meu pai, é um mesogogue no fim, se você não queria isso, por que me tornou assim? Agora que estamos juntos, você quer voltar atrás, racinou pedra, é mais forte, desculpa, é tarde demais Atingindo pela explosão magnética, é perigo, o poder maligno da minha dinopédia Pode ser um segredo comigo, ficar assandido no fim, eu vou te salvar, não vou deixar esse monstro te controlar Junto dos Rangers e Tempestade e Major, ao lado do Ranger e Ranger, fizemos uma chacera Nosso poder se assemelha, bala na situação, quer se pegar Ranger, homem, capricho de notrofão Ideal, o poder, vai além do Drank, sempre foi um cara, tudo bem Por isso, me junto aos Rangers, só que diferente, ao controle do modo de inimigo, sai na minha frente Chega difícil, confia em mim, depois de tudo que fiz, mas vocês precisam de um reforço, afinal Fizeram clore com o meu mesmo poder, e só eu posso vencer O Ranger é branco, eu tô mal Diferente de todas, esse é o meu poder, sou muito veloz, você nem pode me ver Marcando inimigos, no alvo, mira de nó, pedra, vaca, nada vai acontecer, só pode existir O Ranger é branco, só casa vazia, contra a minha torre, então é hora de morfar Ranger, pede pela força A cada dia eu fico mais forte, com gado, investido, inimigo, se só de notico, contra mim, não adianta nada Mas eu fui tirado de alguma batalha, pois o meu poder, ele é muito maior E hoje eu tô cansado de treinar com o fraco, tirando os algas, eu vou fazer o nó Qualquer inimigo será derrotado, o meu não é 30, vente, na luta, bala somente, aguente rapidamente E brutamente, só tenta te ouvir no two men, se a dinopédra me escolheu bem naquele dia Porque eu tô tomada só, eu poderia, acima de todos, portando algo absoluto Só meu poder, salvo absoluto, triunfo, pode me enfrentar Tenta, sabe no que não aguenta, pensa O Ranger é branco, tensão, que eu não tanto, eu tenho que censurar a cena O problema é que você perderá, agora ou depois Não existe, não é queira, alguém te mexe o peito Não importa inimigo, esse Ranger é branco Ninguém quer parar, eu jamais estar em pé, enquanto me falo Comigo não é parou, algo muito raro Ah, já acabou 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 Fetch Beats é muito bom, né, galera Porra, o cara é rápido, é veloz Faz música que a gente gosta Pra mim é foda, porque assim Eu gosto muito de Paul Hanks, né E fez parte da minha infância E cara, é muito bem feito, entendeu Vamos dar até uma olhada aqui lá também Olha essa também aqui, galera Muito bem feito, né Então, galera Tá muito bom aí, gente O rap em si do Fetch Muito veloz E cara, se vocês quiserem E puderem Deixem o like aí no canal Tem vídeo todo dia para o semanal O link de hoje na aula Tá aqui embaixo na descrição Deixem o seu like lá Se inscrevam, se comente Tá bom Então, valeu, galera Valeu, falou E é nóis Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL